Boa tarde pessoal, hoje é dia 6 de setembro, acabei de fazer um enxerto da pitaia Delight no cavalo da branca e estou muito contente porque o enxerto foi perfeito, aí pessoal, perfeitinho o enxerto não dá pra notar nada desse enxerto aqui ó, de diferente, tá vendo aqui ó, Delight, broto da Delight né, cavalo da branca, correto, e aqui o broto da branca que estava aqui ó, esse é o broto da branca, foi enxertado no cavalo dela aqui ó, o enxerto da Delight aqui, tá vendo, perfeito ó, apesar de parecer muito parecido, mas não, daqui é popa branca, daqui é Delight, ok pessoal, então enxerto realizado com sucesso, enxerto, esse enxerto aqui é uma técnica chinesa né, que assisti no vídeo do youtube, aprendi, todos os meus enxertos, a maioria deles são desse jeito aqui, dessa forma, ok pessoal, fica muito bom, perfeito, uma estética muito boa, beleza aí, um ótimo domingo a todos, uma boa tarde, tchau 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 Obrigado.